Agora é a hora de chamar ele, vem pra apimentar o nosso almoço. Leilopes, tudo certo? Vou tentar obedecer o chefe. É? Foco na doida. Foco na doida. Então, fica à vontade aí. Vamos lá então. Olha como o festival da canção, corrida de carrinho de mão, arremesso de milho, shows locais, gastronomia típica, missa, corte de bolo, desfile rural, baile da terceira idade, tudo isso temperado com uma boca livre da maior minestra do mundo, Cocal do Sul encerrou ontem, segunda-feira, feriado na cidade, a nona edição da Cocalfeste. Depois de interpretar o personagem de José Garibaldi no espetáculo A Tomada de Laguna, evento que encerrou sábado, o ator, diretor e escritor Werner Schmedschunemann fez ontem um rasante por Criciúma para lançar na Unesc o seu livro Alice Deve Estar Viva. Construtora Fontana recebeu ontem para um café da tarde a imprensa da cidade para apresentar o moderno Home Smart Home, uma parte hotel residencial com apartamentos de 33 a 38 metros quadrados nos estilos estúdios e lofts, modelo de moradia que vem revolucionando o mundo. Quem também fez uma big festa sábado com a presença de um seleto grupo de amigos em celebração a sua entrada no Clube dos Sessentões foi o empresário Denico Serafim, na cena aí acompanhado de seus três filhos. E nem parece que já faz tanto tempo, mas o Parque das Nações completa hoje 11 anos da sua festiva inauguração e se tornou um dos locais públicos mais frequentado pela família Cristiumense e palco de grandes eventos para a comunidade. Então, ao parque que leva o nome do ex-prefeito Cicinato Naspolini, os nossos parabéns. E para encerrar, hoje 27 de setembro, terça-feira, se comemora o Dia da Verdadeira Música Popular Brasileira. Vamos homenageá-la com ele. Nossa MPB. Às vezes a gente até esquece que a música popular brasileira tem toda essa qualidade, né? Porque algumas coisas apresentadas... Infelizmente, tem muito lixo por aí. É verdade. Obrigado, Ney.